Oi, Rodriguinho, mais uma vez, Deus te abençoe. Não ligue para o comentário do povo, não, porque você é um menino que tem êxito, tem capacitação. Você é iluminado pelo Espírito Santo de Deus, porque aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do ano impotente descansará. Essas pessoas que mentem com seu nome são o falso Messias, o falso profeta. As pessoas estão vendendo a palavra de Deus e dando uma de cristão para ganhar êxito. Mas Deus, a Bíblia está dizendo que na volta de nosso Deus, muitas igrejas irão se manifestar. E Deus vai falar para todos, se afasta de mim, maldito. E muitos vão dizer, Senhor, eu preguei a tua palavra, eu expulsei demônios. Está entendendo? E Deus vai tirar do convívio dele, porque Deus é justo. E nada vai lhe abater, nada vai lhe perturbar. Sabe por quê? Porque você trabalha com grande capacitação, com respeito e caráter, sem atropelar a vida de ninguém, nem olhar a vida de ninguém. Mas as pessoas que fazem isso contigo, são pessoas pequenas, são pessoas medícolas, está entendendo? Para tentar lhe prejudicar, mas não vai não, porque Deus está contigo, tá, meu amigo?